Olá! Muitas dúvidas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas foram levantadas nessas eleições. Porém, a urna eletrônica é utilizada há 26 anos, sem nenhuma fraude comprovada. Segundo o TSE, a segurança delas é garantida por mais de 30 barreiras de segurança. Além disso, é importante lembrar que a urna não tem nenhuma conexão com a internet, o que torna impossível qualquer fraude por acesso remoto. Nas eleições deste ano, em Santa Catarina, serão utilizadas em torno de 18.500 urnas. Todos os detalhes sobre as eleições estão em scc10.com.br barra direto ao voto. Até a próxima!